Esse é o Voyage 2020-2021. Se você quiser diminuir essa luminosidade do painel, é muito fácil, tá? Você só vai vir nesse botão aqui, ó. Cada apertada que você dá aí, ele vai diminuir ou aumentar a luminosidade. Vamos lá? Primeiro, ó, aperta, ó lá, ó, diminuiu esse botão aqui, ó, que tem esse desenho. Vou tirar o flash, ó, vou apertar o botão, diminuiu, aumentou, aumentou mais ainda, diminuiu. Esse botão aqui, ó, tá? Tem a setinha. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!